Banho de mar. Tomei um banho de mar em Caraguatatuba, na praia Martim de Sá. A água estava em temperatura ideal, nem quente, nem fria. Poucas vezes na minha vida tomei um banho de mar tão bom. Mesmo no verão, já está chegando. Sempre enfrentamos correntes de água muito fria ou muito quente. A temperatura da água, como a de hoje, acho que nunca tinha sentido. E olha que tomo banhos de mar há muitos e muitos anos. É uma das minhas diversões favoritas. O primeiro banho de mar que tomei foi quando eu tinha sete anos de idade, no Guarujá. Então, uma cidade que estava na moda entre os paulistanos. Minhas tias e tios compraram apartamentos por lá. Eu morava em São Carlos e vim com meus pais passar as férias no Guarujá. Minhas irmãs e irmãos dizem que estou enganado. Que eu já tinha conhecido o mar alguns anos antes em Santos. Mas isto não está registrado na minha memória. Pois bem, a água estava tão boa que pensei, será que Deus existe? Mas logo pensei, acho que não existe. Pois senão Deus teria evitado a destruição de vários bairros em Maceió, pela Brasquenho. Ou a tragédia da Vale do Rio Doce, em Brumadinho. Ou as enchentes em Santa Catarina, para ficarmos apenas em poucos exemplos. Mas alguém pode argumentar. Deus não pode fazer nada contra a ganância de alguns homens e mulheres. Deixei de pensar bobagens e continuei aproveitando meu banho de mar. Quando saí do mar, fui saborear uma tapioca com queijo, mussarela e banana. Continuei pensando outras coisas. Estão matando crianças na Palestina. Que coisa trágica. Mas, parece que matar crianças não é muita novidade naquela região. Diz a história que Jesus Cristo seria morto por emissários de Herodes, caso seus pais não tivessem fugido para o Egito. Pelo sim, pelo não. Lique em Belém, neste ano. O Natal não será comemorado com enfeites e luzes em protesto contra o assassinato de crianças na Palestina. Saboreando minha tapioca com queijo e banana, meu pensamento voou para outra matança indiscriminada, não só de crianças, mas também de idosos, mulheres e homens, que foram as duas bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos da América. O cinismo do Estado americano é tão grande que eles ainda argumentam que a morte de 250 mil pessoas foi um gesto humanitário para a guerra contra o Japão ter fim. Se não fossem as bombas atômicas, o Japão só iria se render após um milhão de mortos. Como eles são generosos! Ainda bem que nasci depois do lançamento das bombas atômicas. Mas, qual o quê? Depois disso mesmo, o Estado americano, cerca de 30 anos depois, lançou bombas de napalm contra a população do Vietnã. Novamente com argumento de acelerar o fim da guerra. Tenho amigos que moram nos Estados Unidos e que me contam que a luta por direitos dos negros, indígenas, mulheres é uma luta constante e que a política interna dos Estados Unidos tem aspectos positivos que não se encontram na política externa. Que bom! Mas os exemplos a favor do argumento de que Deus não existe são números. Meditando a respeito, lembro que o socialismo, apesar dos crimes cometidos em seu nome, nunca lançou bombas atômicas ou bombas de napalm. Mas não vou entrar nessa polêmica. Trata-se de uma questão filosófica individual. A única coisa que afirma é que se Deus existe, não pode ser Deus Pai. aceitaria muito mais a ideia de Deus Mãe. Tranquilamente. O mundo estaria melhor. Banho de Mar. Crônica de Michel Chebel Laback. Para quem ainda não sabe, Michel Chebel Laback é um engenheiro metalurgista formado na Escola de Engenharia Mauá. Escritor, cronista, blogueiro, músico, violonista, cantor e compositor brasileiro. Nascido no dia 3 de fevereiro de 1947 em São Carlos, no estado de São Paulo. Gosta das crônicas de Michel Chebel Laback? Então curta. Compartilhe, comente. Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Política, espiritualidade, música, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado. Como a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.